Olha só, já são três da manhã Será que você não consegue entender que acabou, que apirou a dor E você teve sua chance, não aproveitou Então não venha no seu teatrinho de amor Dizendo que me ama e que quer voltar Porque nessa boquinha cê não ganha mais Nem beijinho roxo, nem beijinho roxo Porque nessa boquinha cê não ganha mais Nem beijinho roxo, nem beijinho roxo Porque nessa boquinha cê não ganha mais E agora vai, e agora vai Suma da minha vida e não me ligue mais E agora vai, agora vai Entra a suma da minha vida e não me ligue mais Olha só, já são três da manhã Será que você não consegue entender que acabou, que apirou a dor E você teve sua chance, não aproveitou Então não venha no seu teatrinho de amor Dizendo que me ama e que quer voltar Porque nessa boquinha cê não ganha mais E agora vai, agora vai Suma da minha vida e não me ligue mais Agora vai, agora vai Suma da minha vida e não me ligue mais Suma da minha vida e não me ligue mais Suma da minha vida e não me ligue mais Obrigado.